É... Deixa eu mandar fazer um registro aqui rapidinho Pra eu entrar nesse caso do agricultor Nesse caso da casa, que eu não acredito que o prefeito Ele tem que ter um motivo muito forte O prefeito tem que ter um motivo muito forte Pra ter mandado derrubar a casa do velhinho lá, viu? Chegou o telefone do prefeito ainda não, né? Tá só chamando, né? Já tem uma pessoa na linha sobre esse caso aí A nota do... Aliás, a nora do agricultor Pedro Girão De Araújo Usou a rede social dela Pra denunciar o prefeito de Dona Inês O senhor João Idalino O senhor João Idalino Tá sendo acusado de derrubar a casa Né? De um deficiente mental Ou seja, esse senhorzinho aí que é agricultor Ontem pela manhã O caso aconteceu ontem pela manhã, dia 26 O prefeito, senhor João Idalino Teria mandado homens da prefeitura Ir até a casa do senhor O senhor João Girão Que só de esquizofrenia Teriam ido lá pra derrubar a casa do agricultor Do velhinho aí, ó Olha o boletim de ocorrência aí Que foi registrado aí Olha o boletim de ocorrência que foi registrado aí Esse aí é o prefeito Esse aí é o prefeito Aquele lá é o velhinho Que tem aí a casa do velhinho, ó Derrubaram a casa do velhinho Olha aí como é que ficou a casa do velhinho O velhinho saiu pra tomar café Quando voltou, o senhor diz Que é isso Olha aí, ó O prefeito tá acabando Olha aí Ela botou nas redes sociais dela Na postagem dela Dizendo que o prefeito tá acabando com a cidade E foram acabar com a casa do meu sogro E tal, tá, 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 tá Né? Ela colocou lá Isso aí, toda essa linha aí de informação aí Olha aí, você tá vendo aí Eu queria saber o motivo Que o prefeito mandou derrubar a casa dele Era o que eu queria saber A gente tá na linha aqui Tamo tentando falar com o prefeito Só tá chamando Prefeito, nós estamos ligando pra você Igual É, é, é Campanha Tamo ligando pro senhor Até no telefone Na linha comigo A Maiane Ribeiro Ela é Ela é nora Do agricultor Ou seja Nora do agricultor Do velhinho Que teve a casa derrubada Tá com a gente na linha Maiane, bom dia pra você Bom dia, Eli É porque hoje de amanhã O prefeito de um galinho Mandou seis funcionários da prefeitura Derrubar a casa do meu sogro Porque ele alegou Que ia abrir uma vendida Mas só que antes de existir essa vendida Ele já morava lá Há mais de 20 anos Ele teve problemas Não tem condições nenhuma Da gente ficar com ele Aí eu fui Ontem Saber porque ele tinha feito isso Ele veio todo de ignorância Mal me deu resposta Aí mandou um assistente social E outro lá em casa E nada a resolver Ele tá no meio da rua Aí eu falei Perguntei porque ele tinha feito isso Ele falou porque Ele não vivia dentro da casa Só dormia Aí eu falei pro delegado O delegado falou Que não existia isso O prefeito mandar Funcionário invadir a casa E derrubar Com ele dentro de casa Já que a cidade é pequena Todo mundo conhece Todo mundo Ele não procurou Da família Pra arrumar o canto Pra colocar ele dentro E hoje ele se encontra assim Com problema limpar E no meio da rua Aqui não tem onde ficar Deixa eu entender a situação Deixa eu entender a situação O prefeito quer passar Uma avenida Dentro da casa do seu sogro É? É isso mesmo Só que seu sogro Mora lá há 18 anos Mora lá há 20 anos Que ele mora lá Chegou lá Onde meteu o pé na porta Começou a quebrar Com ele dentro Quebrou os troços dele Tudo cama Tudo que ele tinha lá Tá quebrado lá no chão Essa casa pertence A seu sogro mesmo Né? Dele mesmo Vai 18, 20 anos Mora lá É dele mesmo E o que é que o prefeito alegou? Ele recebeu alguma notificação Alguma indenização Pra poder sair de casa? Não Ele não avisou Que ia derrubar Não Ele chegou já derrubando De manhã Mandou os homens da prefeitura E derrubar Ele falou pra mim Que foi o primeiro A dar o chute Na porta dele O prefeito disse a você Que foi o primeiro A dar um bicude na porta Foi Meu marido falou Prefeito Por que o senhor fez isso? Derrubou a casa Com meu padrinho Ele falou Eu fui o primeiro A dar o chute na porta E aí estava Diz de casa Eu falei Qual a hora do senhor Tem prefeito Que está derrubando A casa dos homens? Ele disse isso a você Você escutou isso dele Do prefeito? Da boca dele De 30 a casa dele E outro Você tem o telefone dele aí? Tem coração Pra mandar pra nós? Ó, tinha um aqui Que a gente Tive em contato com ele Eu liguei Da minha vizinha Mas ele não atende Ele desligou o telefone Porque desde ontem Que eu fiz o boletinho De ocorrência Procurar assistência Social Desde ontem Que a gente está procurando Ele desligou o telefone Ele desligou Ou seja Aí o agricultor O seu sogro Que tem deficiência mental Ele está onde hoje? Ontem Ele dormiu na minha casa Eu vim dormir na casa Da minha mãe Deixei ele dormir lá Porque não tem condições Da gente dormir junto com ele Que ele tem problemas mentais Ele tem Com Misofrenia Não tem condições Da gente ficar junto com ele Agora o que eu quero saber O setor de assistência social Da prefeitura Procurou vocês Em algum momento? Ele foi lá em casa ontem Depois que eu fiz O boletinho de ocorrência Ele mandou Assistência social Lá em casa Aí ela falou Mas não resolveu nada Ela falou Pra gente Procurar uma casa Pra alugar Pra botar ele dentro Só que os moradores Não querem botar ele dentro Porque por causa do problema Ele não quer alugar A casa dele Aí ela fala E ele só quer a casa dele Essa casa é dele mesmo É dele mesmo Dele mesmo Dele mesmo Rapaz, vou dizer um negócio A você Tem vereador de oposição aí? Tem? Tem, Maiane? Tem E eles dizem o que? Algum vereador aí De Dona Inês aí Atenção, vereadores De Dona Inês Ontem eu estive falando Com o advogado meu Que ele foi candidato A prefeito Aqui Ele falou que amanhã Ia conversar comigo Ia resolver o problema Quem ia resolver? Ia resolver pessoalmente Foi O prefeito disse que amanhã Vai resolver o problema O candidato a prefeito Que ele é advogado Eu entrei em contato com ele O oposição ao prefeito É, ele falou que amanhã Ele tá em jogo pessoal Amanhã vai vir Conversar comigo pessoalmente Ó, segura na linha aí, Maiane Ó, você que tá em casa aí Tá observando comigo Eu não tô acreditando No que eu tô vendo Eu não tô acreditando No que eu tô vendo Se ele não resolver o problema O mais rápido possível Vai ter manifestação Porque não tem condições De ele fazer uma coisa Prefeito Segura Não fala não, Maiane Deixa eu só falar um negócio aqui Eu não tô acreditando No que eu tô vendo aqui Que você tá presenciando Ao vivo aqui agora Seis Seis e cinquenta e oito Mostra a imagem do prefeito aí Coloca o telefone da produção Coloca o do Cacau Coloca o teu Valdez Coloca o meu aí Coloca o telefone do Papa Francisco aí Atenção prefeito de Dona Inês Prefeito de Dona Inês O senhor prefeito Essa denúncia aí é grave Prefeito Algum assessor do prefeito Algum babão do prefeito Como é o nome do prefeito Eu não decoro o nome do Seu João Indalino Seu João Indalino Prefeito de Dona Inês Eu tô na linha Tô na linha com Maiane Ribeiro Que é Nora Nora Desse agricultor aí Que teve a casa invadida Segundo Segundo aí Por funcionários da prefeitura E o senhor disse a ela Que foi o primeiro A meter o pé na porta E arrombar a porta da casa dele Atenção ministério público Vereadores de oposição Atenção aí Que o caso é grave Como é que vai lá O velho mora 18, 20 anos Num canto Não, tem que passar uma avenida aqui Vamos derrubar a casa Mesmo que a casa não fosse dele Senhor prefeito O senhor tem que agir Com cidadania Olhar pro próximo O senhor foi eleito Pra cuidar do próximo Eu não quero acreditar Que o senhor Mandou os homens Derrubar a casa do homem lá Sem ter pra onde ele ir Sem ter comunicado a família Ah se ele tem problema mental Tem que avisar a família O senhor tem que cuidar do povo Prefeito Tem que cuidar do povo O senhor vai ter que trazer Uma explicação Muito plausível pra cá Uma explicação Muito convincente Pra poder ter feito isso aí Olha a casa como é que ficou Prefeito lá de Dona Inês Prefeitura de Dona Inês Babão de Dona Inês Olha aí A gente vai continuar Acompanhando esse caso aí Prefeito Eu tenho a semana inteira Pro senhor Se o senhor quiser Eu vou na cidade Pra pegar um carro aí Eu vou na cidade Gravar com o senhor Se o senhor não puder Aí Oito horas nós vamos pra lá Se o senhor ligar pra mim aqui Diga onde é que o senhor Tá que eu vou Aí nós vamos pra lá né Oito horas Terminou o programa Nós estamos partindo pra lá Viu prefeito Maiandes Fica na linha aí Pra gente continuar O contato aí Que eu quero gravar com você É Nossa Arapuã Gravar com você Gravar com o prefeito Com o babão do prefeito Secretaria de ação social Da prefeitura Secretaria de babão Da prefeitura Esse espaço aí Prefeito Telefone tá aí Viu Eu não tô acreditando No que eu tô querendo Que eu tô vendo não Pode um negócio desse Tu tá acreditando O prefeito mandou derrubar A casa do veinho Não porque tem que passar Uma rua aqui O veinho mora lá Dezoito anos Prefeito E aí Só se tiver alguma casa Pra ele Prefeito Eu quero a sua explicação Estamos tentando Entrar em contato Com o senhor Desde ó Seis horas da manhã E tome ele telefone E tome ligação E vamos aqui E vamos pra onde? Olha aí Rapaz Quando você pensa Que já viu de tudo Né Farnese Farnese Quando você pensa Que já viu de tudo Maiano Obrigado pela participação Viu Maiano Deus te abençoe Viu Cuida do teu sogro aí Viu